Morena Móveis, de cara nova, de casa nova em Arassatuba, venha conhecer, tem tudo o que você precisa para deixar a tua casa, o teu ambiente de cara nova e com produtos de muita qualidade. Tem a linha de estofados, tem a linha de home theater, tem os guarda-roupas, os armários, as cozinhas, as salas de jantar e ainda com facilidade para você pagar. Tudo em até 10 vezes no cartão ou então no crediário próprio, em até 12 vezes no carnê. Isso mesmo, é a Morena Móveis, famosa por vender barato, com preços bem baixinhos, bem moreninhos, aqui na Anitta Garibaldi, 44, loja 4, ao lado do Giga, na Galeria Giga e também lá em Birigui, na Bento da Cruz, no centro e na Youssef Ismael Mansur, Avenida do Poupa Tempo. Aproveita, passa aqui.